E aí Caralho peguei a c4 Matei um tem mais Cara não morre Muitos trouxas Muitos trouxas Granada Multi kill Muitos trouxas Muitos trouxas Ficou no meio de alguém Caralho É uma bomba Caralho 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 A gente não escapa, comperem a bomba! Mais grenade! Fire in the hole! Caralho, não peguei a C4 Não bora, não bora, não bora Não bora, não bora Se for me atrapalhar, nem sai da planta! Anti-hack neguinho Tô se ligando Ah, me disseira Ai, que música de jota Ah, mano Já tá arruscando a nó da ponte É, meu amigo Seu capa Seu capa Seu capa Seu capa Seu capa Mais um Mais um Abriu pra esquerda Não sabe de você Ninguém imagina que isso daí Vé Uh, tá maluco Ai Ah, não Que? Passou... Liga aí Passou... Passou... Passou com a NECB, quer dizer... Tem nenhum da base Tem mais um B Tô voltando Matei um, tem mais Fundo, fundo, fundo Hum? Ah não, cara É atirando de qualquer jeito Mano, é atirando de qualquer jeito Me mata Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo, também você acumula pontos A cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre no portal O link tá aí na descrição Eu quero que a gente vai ajudar Mais do que suficiente Vai, não roube Ai, sim Mas, fala Dois trouxas Muitas trouxas O cara não morre Eu pensei o cara ficou atrás da parede não, mano Eu pensei o cara ficou atrás da parede não, mano Não roube Muitas trouxas Muitas trouxas Muitas trouxas Muitas trouxas E aí, t ήταν kolejadas Muitas tr Whats Renaissance O BOMBAL RIESK VENECER Form dos 1500 Vai descer Ou você será Segura asếc Flash Toma aça Olha a bomba! 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 Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo que quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Tem como. E aí querido, deixa eu só trocar o braço aqui. Ficou no meio de alguém aqui. O Leon não gostou das chocas? Tem um point. Point foi no A, point foi no A. Tem um point. Não pode. Tem um point. Pode. 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 3, 2, 1, aí. Tá parado, tá cravado. Mais um ponte, ponte último. O seminário é tua aí, não passa confiança nenhuma. Essas granadas... Olha o tamanho dessa porra, viado. Olha o tamanho dessa merda. Vai passar onde? Caralho. É a bomba. Ah, fio, bomba de Hiroshima, as granadas aqui. Parece uma lateja de jet. Foi pintar um tênis que ele tinha, o cara tinha um caveirão da outra, é, um caveirão da outra. Ih, outro aqui. Não, não saiba a mira. Tem um ponte, eu banhequei aqui. Nada a ver, meu amigo. Matei C4B, matei outro B. Como é que eu já agradeço quem deu sub? Ah, tá dentro da base, mano. Vai lá, Rogério, bom trompo, irmão. Boa noite, Felipe. O que é? Tô tendo pressagem da morte, tu? Tô mandando uma conta privada aberta, mulher. Tô mandando mensagem. Tô mandando o oito. Nada, cara. Eu cliquei sem querer, tá ligado? Eu abri o chat, eu cliquei no teu nome. Aí ficou travado, eu tava no telefone. Aí tu mandou oito, do nada. Caralho, pressagem da morte. Vou fazer ele é um ponte aqui, mano. Toda semana eu tô fazendo aula de hobby em aulas variáveis. Uma hora nós vai cair juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.